Música Para rapaziada, tem um aí, um rapaziada escapando, ó Ó o outro A turma tá aí, viu É que não abro É água muito, amigo Estamos descendo aqui a última arrasta, viu A última que é para parar, 100 metros Na faixa aí de 20 mil litros d'água aí, por hora Coço bom, viu Água muita mesmo E aí 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 É água muita, amigo E aí 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 A última arrasta tá entrando aí no poço, viu Vai cavar os 100 metros Muita água Muita água mesmo E aí 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acabou a água rapaz Não sobe só É água muita É isso aí pessoal Esse é o conteúdo de hoje Se você quer nosso canal Compartilha e comenta muito aí Viu o que você achou da água aí Muita água Graças a Deus Esse é o canal Esse é o vídeo de hoje Valeu Valeu, obrigado Viu o que você achou da água? Olha aqui a câmera.